Bom dia aos amigos que acessam meu canal, aqui é o Adi. Eu vou fazer um comparativo, um Rave, entre o original e o Banco Inter, o antigo Banco Intermédio. Eu tinha muita vontade de fazer esse Rave. Primeiro eu vou mostrar a vocês o site do banco, vou mostrar na tela do meu PC. Aí eu volto para falar dos cartões e como eles vêm. Aqui nós estamos no site do Banco Original. Vou passar para vocês verem como é o site do Banco Original. O Banco Original tem um site muito bonito, muito bem desenvolvido. O aplicativo do Banco é muito bonito, muito bem desenvolvido também. Eles têm também conta empresarial, além da conta pessoa física, a minha é física. Eu peguei a minha numa promoção. Vamos aqui às tarifas. Um ano das tarifas do Banco Original, elas são promocionais. Serviços ilimitados por apenas R$ 9,90 ao mês, por um ano. Com o Original ilimitado você faz quantas operações quiser, por um preço único. E não se preocupa mais com tarifas extras. Antes não era assim. Aí como ele está Original ilimitado, e espera até que para o ano continue assim, tudo ilimitado por R$ 9,90, eu achei excelente. Renda em crédito, você simula, contrata pelo aplicativo e o dinheiro já entra na sua conta de imediato. O que eu já li lá é imediato. Se eu contratar, já entra na minha conta. É bem assim mesmo. Então, o Banco Original tem essas vantagens. De um banco, como os outros bancos também. Cheque especial, linha de crédito, cartão de crédito boa. Se ele pegar você com score bom, e eu não sei como eles fazem para analisar você, eles vão dar muito crédito a você. E outras pessoas falaram no meu vídeo, do Original, que eu já devo estar com uns 10 vídeos do Original. Comentaram comigo, alguns comentaram que conseguiu bastante crédito. Teve uns que não conseguiu, teve outros que conseguiu. Aí é relativo. Eu não sei dizer a vocês quem vai conseguir e quem não vai conseguir, né? Isso é relativo. Então, vocês sabem aí como é que vai a vida financeira de vocês. Então, tentem. Se quiser tentar, abrir a conta do Original, pode tentar, é muito bom. Eu posso dar convite, se quiser. Eu dando o convite, você tem a análise mais rápida. Você bota lá meu número. Quando você vai abrir a conta no aplicativo, seja mais original. Aí, logo no começo, pergunta. Amigo que indicou. Aí, lá você tem que botar meu número da TIM. Que seria 81, 9, 95, 95, 25, 9. Esse é o meu número de indicação. Já tem pessoas fazendo. Que lá no meu aplicativo tem várias pessoas fazendo. Então, você tem a análise mais rápida. Eu tenho um amigo que já aderei. Foi bem rápida. Que é porque ele é próximo de mim, eu sei. E outras pessoas já estão conseguindo realmente o que comentam comigo. Então, essa parte do crédito, do Original, não depende de mim. Depende do banco. O banco é que vai decidir como é que vai dar o crédito a você. E o Banco Inter é perfeito para quem quer economizar também. Você vai... Custo-benefício do Inter é muito bom. Que você vai economizar uma boa grana. Que não paga nada. Não paga manutenção. Não paga taxa de nada. Não paga saque. Não paga nada. O Inter não paga nada. Você só tem que ter o dinheiro lá para usar. E se você tiver o cartão de crédito, você só vai pagar se comprar com o cartão. O Banco Inter é muito bom. O aplicativo é muito bom. Eu gosto demais do aplicativo também. Muito fácil de você fazer as transações no Banco Inter. O design do banco também é muito bonito. O cartão do banco é bonito. Aqui está o cartãozinho do Banco Inter. Super bonito o cartão. Aqui está o cartão do Banco Original. É um dos cartões mais bonitos que eu tenho. Mesmo o Banco Original pagando, eu diria a vocês assim, em matéria de crédito, para quem quer crédito, eu diria que tem que se arriscar no Banco Original. Porque o Banco Original tem a possibilidade de dar mais crédito a você. E quanto ao Banco Inter, como você não paga nada, eu diria a você, por ele ser totalmente free, eu diria a você, você pode fazer as duas contas. Porque você faz uma com interesse em obter crédito e você faz uma que você não vai ter nenhum tipo de despesa, porque você não vai pagar nada. Não tem risco de nada, risco de tentativa de nada. Porque como você não vai pagar nada, aconselho a você que faça as duas contas. Faça a do Banco Original com interesse em crédito, em você obter crédito, talvez na hora, talvez no futuro. E o Banco Original tem essa possibilidade de lhe dar crédito, ele dá mesmo crédito. Eu estou dizendo, ele me deu crédito bom no cartão de crédito, me deu cheque especial muito bom e me deu uma linha de crédito empréstimo já aprovada. Então ele dá crédito mesmo, isso é um fato, que eu já fiz nos meus vídeos, você vai lá ver nos meus vídeos original que você vai ver. O Banco Inter dá pouco crédito, mas tem a conta corrente perfeita. A conta funciona muito bem, faz o pagamento muito bem, bota recarga no celular, é muito boa. A conta do Banco Inter médio, do Inter, é muito boa. E pelo fato de ser free, não há problema de você ter as duas contas, porque que problema vai haver? Que você não vai pagar uma, você só vai pagar a manutenção de R$9,90 do original. Se você ficar com o cartão gordo e vai pagar R$222,00 no próximo ano, dividida em 12 parcelas, no primeiro ano não paga. E dá para ter as duas contas. Uma você foca em crédito, em você obter crédito. E a outra você foca em ter uma conta muito boa, um banco muito bom, que você não vai pagar nada. Ficou até difícil dizer, eu vou dizer pela minha visão, o que eu penso. O Banco Original ganha, pelo Banco Inter, nessa parte de crédito. Na parte de crédito, o Banco Original ganha. O aplicativo do Original é muito bonito, mas é um pouquinho mais difícil do que o aplicativo do Banco Inter. O Original tem um aplicativo com uma complexidade maior, porque tem mais funções. Mas é lindo o aplicativo, o crédito é muito bom, do Banco Original, no Banco Inter. O aplicativo é muito fácil, muito simples. Qualquer pessoa usa, qualquer pessoa faz TED, qualquer pessoa faz DOC, eu nunca tenha feito, aprendi a fazer tudo isso no Banco Inter. Você não paga nada, é tudo free, mas ele não te dá muito crédito. Realmente, se você tiver interesse no Banco Inter e tiver interesse em crédito, você não vai ter muito. Mas eu aconselho a você, que por ser de graça, é bom que faça. Qualquer pessoa que quiser ter uma conta no Banco Inter, faça, que é ótimo, excelente. Custo-benefício, muito bom. Eu vou dar a minha pontuação. Minha pontuação é o seguinte, o Banco Original, para mim, é melhor que o Banco Inter. Mas, ele vai ter alguns custos no futuro. O Banco Inter tem essa parte de ser bom porque é free, você não tem despesas. Custo-benefício, mas também você não tem crédito, como a gente estava comentando. Para quem quer crédito, é o Banco Original. Para quem quer crédito, nesses dois bancos digitais, que são os melhores bancos, que são totalmente digital. Que você não vai na agência. Inclusive, o Original é mais digital que o Inter, porque o Inter virou um banco digital. E o Original começou, o Banco Original nasceu digital, 100% digital. O Banco Inter não nasceu 100% digital, ele virou digital. Mas, ele virou muito bem. As funções, tudo o que tem para ocorrer no Banco Inter é perfeito. Eu não acho defeito para eu dizer a vocês, dizer, o Banco Inter tem defeito nisso, defeito naquilo, defeito no cadastro, defeito nas transações. Não tem, não. Tudo é perfeito. Tudo do Banco Inter, eu só tenho elogios, é perfeito. O Banco Original também é tudo perfeito, só que é tudo digital. Tudo digital. Quem quer ter uma experiência super digital, é o Banco Inter, o Banco Original. Inclusive, até gerente, me mandaram, o Banco Original mandou um e-mail para mim, com o nome da minha gerente particular, com o número do celular dela pessoal, e com o WhatsApp dela, para que, a qualquer momento, se eu precisar entrar em contato com ela, eu entre em contato. Eu achei isso incrível. Achei fantástico. Muito massa mesmo. Então, toda a atenção. Tudo que o Banco Original tem feito comigo, eu estou postando, né? Porque eu vou falar ainda mais do Original. Quando eu fizer a transação no Original, ainda vou falar. Vou fazer o vídeo com transposição de tela, para mostrar a vocês, como eu tenho feito muitos. O Banco Original está de parabéns. Meu principal banco agora é o Banco Original. Mas o Banco Inter, eu adoro. Vou continuar sempre usando muito o Banco Inter. E para vocês verem, né? Tenho a minha conta da caixa há oito anos, e ela está lá encostadinha. Não tem movimento, nada. Eu só recebo o meu AdSense lá, e recebo os meus créditos da minha máquina PayLev, que eu botei para lá. Então, é isso, gente. Um bom dia para todos. Continue acessando o meu canal, se inscrevendo no meu canal. E a equivalência dos bancos é muito próxima. Mas, por o Original dar mais crédito ser totalmente 100% digital, e dar mais crédito, e ter condição de dar esse crédito, ele ganha nessa função de poder dar mais crédito. Mas os bancos são equivalentes, tá? Se você fizer um dos dois, você vai gostar. Eu até digo a você, não faça um dos dois. Faça os dois. Abra a conta no Banco Inter, que essa conta não vai lhe custar nada. Você vai ter uma conta excelente, e você tenta ativar seu cartão de crédito, porque não precisa comprovar renda. Abre sua conta no Banco Original. Se você tiver sorte com a sua análise de crédito, você já de cara pode ganhar um bom crédito. E você vai curtir. Um banco incrível, excelente. Serviços incríveis, você liga para lá. Os atendentes também são muito educados, como são educados do Banco Inter. Você resolve tudo por telefone, por chat, que tem o chat no aplicativo. Pelo Facebook, pelo chat do Facebook. É bem atendido. O Banco Original você é bem atendido. No Banco Inter também você é muito bem atendido. Os funcionários são super educados. Você não vai deixar de resolver seu problema. É show de bola. Então, todos os dois bancos é bom. Eu aconselho que abra os dois. Porque como um você não paga nada, é tudo frio, você fica com esse por alguns movimentos, e você abre o do Banco Original com interesse em crédito. Crédito no cartão de crédito, crédito no cheque especial e crédito em empréstimo. Porque ele não vai pedir sua residência para ficar vinculado ao empréstimo. Se você não pagar, toma a sua residência. Então, não. O empréstimo dele é feito como o dos outros bancos. Caso você não pague, ele suja você e pronto. Coloca seu nome no SPC no Serasa e tchau. É isso. Um bom dia para todos. Continue se inscrevendo no meu canal, dando likezinho. Espero que vocês gostem desse heavy que eu fiz. Original versus Inter. Foi bem difícil de fazer. Porque os dois bancos têm peculiaridades muito fortes. Mas eu fui pelo lado do crédito. Eu pensei no crédito. Que realmente o original dá mais crédito. É possível ele dar mais crédito. O banco Inter, ele não dá muito crédito. Ele não quer ceder muito crédito para os clientes. Então, para quem tem algum interesse em crédito, no cartão de crédito, valores altos, valores maiores, cheque especial e limite de empréstimo, é o banco original. Boa tarde para todos.